Olha, o Jordão da Ipanema faz um contato nesse momento com o candidato ao governo do Estado de São Paulo, João Dória, PSDB, muita coisa importante pra abordarmos aqui. Candidato, bom dia, a gente agradece sua participação aqui conosco. Há uma preocupação há dez dias desse primeiro turno que algo novo possa acontecer e que tenha que mudar a estratégia ou tá tudo sob controle. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham na Rádio Ipanema, Paulo Roberto, Alexandre. Nesse momento eu tô falando com o Paulo Roberto ou com o Moreno? Boa, Alexandre. Boa, Alexandre. Alexandre, bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, tá sob controle sim, a campanha é dura, como toda campanha, não tem campanha fácil na política brasileira. Aliás, essa é a campanha mais dura dos últimos trinta anos no plano federal e no plano estadual. E não é só em São Paulo, praticamente em todo o país. É uma campanha muito dura, muito difícil, é muito competitiva. Nós estamos bem, tranquilos, com uma boa proposta para a gestão do governo do Estado de São Paulo, trazendo a experiência que tive bem sucedida, diga-se, à frente da Prefeitura de São Paulo, Alexandre, e a minha experiência do setor privado. 45 anos de vida no setor privado, com essa parte também, com sucesso, com êxito, trazendo um modelo do setor privado para a área pública, para garantir mais eficiência, mais transparência, mais honestidade nos procedimentos públicos, mais velocidade no atendimento às demandas da população e estabelecer claramente as prioridades do nosso governo. Se você me permite, vou elencar aqui rapidamente, depois você escolhe os temas que você deve usar para avançarmos e escrevermos um pouco mais. As prioridades são saúde, educação, transporte popular, habitação, assistência social aos desfavorecidos, às pessoas em situação de rua e aos dependentes químicos e segurança pública. E, logicamente, geração de emprego e renda. Não necessariamente nessa ordem, candidato? Não, não necessariamente nessa ordem, não. Até porque varia, Alexandre, dependendo da região do Estado, da cidade, do Estado de São Paulo, nós temos alguns lugares onde a segurança pública é a preocupação número um. Outras é a saúde que ocupa essa posição de liderança. Em outras, é a geração de emprego e geração de renda. Então, não necessariamente nessa ordem. E se eu tivesse que definir as três prioridades entre as seis que eu mencionei agora para você, as três seriam exatamente essas. De saúde, geração de emprego e segurança pública. Tem toda a razão. Falar de saúde, falar de desemprego, hoje é extremamente pertinente. É uma preocupação de todos nós, né? É verdade. Agora, candidato, quando a gente fala de estratégia e de fatos novos que possam acontecer nesses dez dias que antecedem aí o primeiro turno, eu me refiro exatamente ao empate técnico que temos hoje. Então, o senhor já está imaginando um segundo turno com o Paulo Skape, enfim, e depois de sete até vinte e oito é que se pensa em outras estratégias? É mais ou menos isso ou não? Olha, Alexandre, primeiro, eu por natureza sou otimista. Sempre fui, eu sou sagitariano, mas os sagitarianos são otimistas por natureza, guerreiros e otimistas. Então, estamos na luta para defender uma boa eleição no próximo dia sete de outubro e conquistar o voto dos indecisos, especialmente das indecisos, Alexandre. A maior parte do eleitorado que ainda não tomou a sua decisão final em relação ao voto é por mulheres. Não que as mulheres sejam indecisas, não são. É que elas pensam muito, avaliam muito antes de tomarem as suas decisões, o que elas estão absolutamente certas. Não há nada que diga no âmbito eleitoral que a decisão fosse feita com antecedência. A decisão precisa estar formada para que no dia sete de outubro, domingo, você possa votar e escolher o seu voto. As mulheres, peço que levem em consideração e confiem na nossa proposta para o governo de São Paulo, de desestatização, de desburocratização, em relação às mulheres de defesa das mulheres, dos seus direitos de igualdade, de trabalho, de respeito e de segurança também, Alexandre. Eu já não sei isso, inclusive, num debate há 20 dias, e vamos criar 40 novas delegacias da mulher, 10 por ano, 4 anos de mandato, para o atendimento 24 horas, as mulheres que são vítimas de bullying, de violência, de agressões, tanto domésticas ou quando se dirigem ou retornam para o seu trabalho. Então, todo o apoio às mulheres, e quero até mencionar aqui, Alexandre, enquanto eu estava no setor privado, hoje estou completamente desligado, as nossas empresas, as empresas que eu criei, fundei, hoje são administradas pelos meus filhos, têm 72% de mulheres, são as mulheres que comandam, atuam, e foram responsáveis pelo meu êxito na área empresarial. Portanto, tenho muito respeito pela condição feminina, a capacidade das mulheres e os seus direitos. Tá certo. Candidato, vou citar duas situações aqui, e eu gostaria que o senhor nos explicasse, para os ouvintes da Panema, quem está nos acompanhando nesse momento, qual é o impacto que isso pode trazer em termos de campanha, principalmente nesses dias decisivos. Um deles é a questão do Alckmin, que não avança, enfim, os índices apontam aí uma situação que não é satisfatória. E a outra é a questão das fraudes aí nas obras do Rodoanel. Isso mexe um pouco com a sua campanha ou dá para deixar de lado? Não, são campanhas distintas, embora interligadas. Mas há claramente na cabeça da eleitora, muito boa a sua pergunta, Alexandre, a função do Estado, Estados de São Paulo, e a função do governo federal. Na cabeça da eleitora, temos estudos que indicam isso com clareza, que o eleitor que vota para presidente da República, ele tem o seu voto consolidado, ele tem a sua decisão de voto bastante definida. e ele depois faz a sua avaliação em quem votar para o governo do Estado de São Paulo. Não há mais, como no passado, que se chamava, você vai se lembrar disso, talvez alguns ouvintes aqui da Epalema, o voto vinculado, de cima a baixo, de baixo a cima, do mesmo partido. Não é necessariamente isso que vai acontecer este ano. Então, em resposta à sua pergunta, aqui para o governo do Estado de São Paulo, nada está afetando a nossa condição eleitoral, as circunstâncias do ex-governador Geraldo Alckmin, e os fatos que você mencionou. Nós estamos aumentando a nossa densidade eleitoral, melhorando a nossa condição para obter o voto dessas pessoas que ainda estão indecisas, estamos dividindo a liderança com o outro candidato, isso é normal também, faz parte de uma campanha competitiva, mas muito confiantes de que nesta etapa final, estas cerca de 35% das pessoas que ainda têm dúvidas em relação ao seu candidato ao governo de São Paulo, possam escolher, e nesse caso, peço que os ouvintes e as ouvintes da Epalema ainda não tomaram a sua decisão, que considerem o voto 45, o número que tem em fundória para o governo do Estado de São Paulo. O que eu posso dizer, Alexandre, adicionalmente, é que vindo do setor privado, eu comecei a minha vida lá de baixo, com uma salariada, trabalhando aos 13 anos de idade, para ajudar exatamente minha mãe, que precisava de ajuda e apoio para pagar as contas, as despesas de casa, o meu pai estava fora do Brasil, ausente, exilado pelo golpe militar de 64, com 10 anos longe do Brasil, porque era obrigado. Se voltasse, seria preso, porque foi um homem que defendeu a democracia e o Brasil. Minha mãe, solitária, Alexandre, passou muita dificuldade, minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da nossa casa, para você ter uma ideia. E eu comecei a trabalhar aos 13 anos para ajudar a minha mãe e tentar diminuir um pouco a tristeza que ela sentia todos os dias e o desespero também de não poder conseguir pagar a conta de luz, comprar carne. Eu, por meses e meses, não comi carne na minha casa e minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne. E tomei a decisão de trabalhar aos 13 anos, consegui um emprego, um salário mínimo, dava 80% para minha mãe para tentar diminuir um pouco a tristeza dela e as condições de vida na nossa casa. Fui estudar numa escola pública de noite, a escola estadual professora Marina Sintra, aqui na capital paulista, e trabalhava durante o dia. Pegava três ônibus para chegar até o trabalho, depois mais dois ônibus para chegar até a escola e três ônibus para retornar até a minha casa. Aprendi a respeitar as mães, as mulheres, muito mais em função do sofrimento e da dor que minha mãe tinha por estar solitária e com dificuldades para sustentar a nossa família. Então, eu venho do setor privado, construí minha vida toda com muito trabalho, muita honestidade, 45 anos de vida privada de forma honesta, não tenho lavar jato, sou ficha limpa, não pedi dinheiro para a empreiteira, nem para a JBS, não recebi dinheiro por fora, financiei parte da minha campanha para a prefeitura, estou financiando com o meu dinheiro parte da campanha para o governo do estado, não quero um custão do governo, devolvi todos os meus salários como prefeito, foram 16 salários, 15, dos 15 meses que lá trabalhei, mais o 13º, dei integralmente para instituições de caridade, creches, hospitais, o GRAC, a ACD, instituições sérias que ajudam crianças, idosos, pessoas com deficiência, farei o mesmo à frente do governo de São Paulo, não preciso de dinheiro público, não preciso roubar, não quero fama nem poder, eu quero ajudar. Tem 60 anos, daqui a pouco vou estar completando de 61 anos, quero ter o orgulho de dizer aos meus filhos, aos meus netos no futuro, que eu fiz o que pude para ajudar São Paulo e ajudar o Brasil. Aí, Paraná, está ouvindo o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória, Paulinho, pois não, Paulo? Bom, bom dia, candidato João Dória. Oi, Paulo, bom dia. Ótimo, vamos falar um pouco de segurança pública, falar um pouco de valorização da polícia, o senhor tem colocado muito no seu programa eleitoral também uma questão do botão do pânico, que aliás já funciona aqui em Sorocaba, começou a funcionar este ano e vem funcionando muito bem o botão do pânico. Para a mulher, exatamente. Principalmente. Exatamente, o senhor falou há instantes atrás da valorização da mulher, então são duas questões com relação à segurança, a questão do botão do pânico e a questão da valorização do policial militar. Ótimas colocações, Paulo, o seu botão do pânico é um aplicativo, como vocês fizeram aí em Sorocaba, nós faremos em todo o estado de São Paulo, é um aplicativo, acesso gratuito, que nós colocaremos em prática já a partir de janeiro com a nossa eleição, todas as mulheres têm celular, 95, 96% das mulheres possuem celular. Se sentirem ameaçadas por um assaltante, por um bandido, por um fascínio, ou por uma agressão, ou ameaça de agressão, ainda que dentro da sua casa, simplesmente aperta o botão de pânico, ele é silencioso, ela com dois toques, ela acessa o aplicativo e com um toque ela acessa o botão de pânico, que é um botãozinho vermelho, fica na tela do celular, imediatamente uma onda sai daquele celular e é alcançado pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil num raio de 10 quilômetros em torno deste acionamento do botão de pânico. Imediatamente, em poucos minutos, uma viatura da polícia estará no local aonde foi acionado esse botão de pânico. e isso será feito inicialmente para as mulheres. É o botão de pânico para as mulheres. No plano da segurança pública, Paulo, quero dedicar aqui alguns poucos minutos para esclarecer a você que já conhece o nosso projeto, já falamos sobre isso numa outra entrevista na Ipanema, mas os ouvintes aqui de Sorocaba e do Sudeste Paulista nos ouvem neste momento. Seremos duríssimos na política de segurança pública. Quero deixar isso bem claro. Duríssimos, valorizando os policiais militares e os policiais civis, gradualmente melhorando a sua condição salarial e equipando a polícia. Vamos equipar com os melhores armamentos, os automóveis serão blindados, não faz sentido que a polícia em São Paulo não tenha veículos blindados. A polícia americana tem, eu morei nos Estados Unidos e aqui vai ter também e as melhores armas e equipamentos para enfrentamento aos bandidos. Teremos a polícia nas ruas com as bases comunitárias da polícia militar em todos os 645 municípios do Estado. E os BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar e estarão funcionando e operando com 300 policiais militares em cada uma dessas unidades. E uma delas será em Sorocaba, das Malvas. Hoje temos cinco, Paulinho, vão ser mais 17. Uma delas será em Sorocaba. E é o padrão Rota. E a Rota com ela ninguém brinca, Paulinho, porque são os melhores policiais, os mais bem preparados da melhor polícia militar do país, que é a Polícia Militar em São Paulo. Esses 300 policiais militares estarão também equipados, armados, preparados, treinados para defender a população de Sorocaba e do sul-oeste de Paulista e integrados também com a Polícia Civil através do TEC regional, Departamento de Investigações Criminais, que estará integrado da Estação do Baer e mais a Guarda Municipal também. Não há razão para que as guardas municipais não atuem de forma planejada, integrada com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Vamos integrar para melhorar a força policial e a eficiência na gestão da segurança pública. Por isso, vamos convidar oportunamente o prefeito Crespo, o prefeito de Sorocaba, para integrar a Guarda Municipal ao Sistema de Segurança no denominado COE, Centro de Operações Integradas da Polícia. Polícia na rua, Paulinho, e bandidos na cadeia. É assim que vai funcionar o nosso governo a partir do próximo mês de janeiro. Agora, João, você tem percorrido todo o Estado, você esteve em Santos, a Baixada Santista ontem, esteve em nossa região também na semana passada, enfim, daquilo que você tem conversado com a população, conversado diretamente com os problemas da população, se eleito for, começa o seu mandato em janeiro, quais as regiões, existe prioridade com relação ao Estado, o assunto prioritário com relação ao Estado? O assunto prioritário, sim, saúde, geração de emprego e segurança pública. Esses são os três, as três prioridades máximas dentro das prioridades que eu já liguei aqui pra você. Do ponto de vista das regiões, temos que ter uma ação capilarizada em todo o Estado de São Paulo, a litoral, região metropolitana e interior também. Por isso que nós seremos muito municipalistas, ou seja, descentralizadores, não vou fazer um governo centralizado, governo descentralizado, gestão moderna, é assim nas empresas, será assim também no governo de São Paulo, pra permitir uma ação muito, muito próxima, muito casada com os prefeitos que conhecem os problemas das suas cidades. Já estão há dois anos à frente das suas respectivas prefeituras. É razoável, é prova de bom senso. Você apoia os programas na área de saúde, na área de educação, na área de segurança urbana, na área de habitação popular, na área de transformação, dos prefeitos que já estão à frente das suas prefeituras. Considerando que eu estou certo que a maioria faz uma boa prefeitura. E os que não fizerem, terão que fazer, porque nós vamos também controlar muito a qualidade da gestão pública aqui no estado de São Paulo e nos municípios. Mas vamos atuar indistintamente pra oferecer saúde, segurança pública de qualidade, como mencionamos agora há pouco, e estimular novos investimentos em todo o estado de São Paulo para com isso gerar mais empregos e melhor renda para a população. E olha, Adoro, a gente coloca à disposição aqui toda a nossa rede social e é bacana porque as pessoas vão interagindo, o ouvinte quer saber um pouco mais, fala, elogia, outros tem perguntas, enfim, pensei uma aqui que tem muito a ver com uma necessidade, digamos assim, não é só pra cidade de Sorocaba, acho que envolve praticamente todo o estado. No que diz respeito a projetos envolvendo as nossas ferrovias, existe esse projeto, um projeto de recuperação em relação a cargas e passageiros ou isso fica no segundo plano? Não, não, isso fica em primeiro plano. Agora, isso será feito, Alexandre, com recursos privados em programas de PPP, parceria todo privado. Vamos investir sim nas ferrovias, o trem Intercidades vai sair do papel e sairá do papel com investimento privado. Nós já tivemos a oportunidade inclusive de falar com investidores chineses, de bancos chineses e de fundos de investimento da China e do Oriente Médio, de Dubai, de Abu Dhabi e do Catar que tem interesse em investimento não apenas em ferrovias do estado de São Paulo mas também na hidrovia Tietê Paraná, nas rodovias que ainda não foram concessionadas e nos aeroportos regionais. Eu, pelo fato de ser empresário e ter rodado muitas vezes mundo afora, ganhei não só amigos como ganhei também credibilidade e vou buscar esses fundos de investimentos para que rapidamente possam investir nos programas de desestatização do governo de São Paulo exatamente em ferrovias hidrovias rodovias aeroportos e com isso também Paulinho e Alexandre gerar milhares de novos empregos porque quem compra uma concessão sabe que tem que investir sabe que tem que melhorar ele luta contra o tempo para fazer aquele investimento mais eficiente gerando obras e portanto empregos a possibilidade do retorno do investimento privado então isto vai trazer um excelente resultado para todo o estado de São Paulo e especificamente para essa região do sudoeste paulista e ferrovia é uma prioridade dentro desse programa de desestatização porque ela transporta carga mas ela transporta também passageiros e em alguns casos pode também ter uso turístico aos finais de semana e pode ser mais barato não e será necessariamente mais barato o transporte de carga e passageiros por via férrea ele é mais barato não há como ele ser mais caro porque ele representa um investimento inicialmente elevado mas operacionalmente baixo então ele é mais barato para a população e para os que fazem logística de transporte por isso é que ele é prioritário tá certo Dória a pesquisa Ibope traz aqui números obviamente traz empate técnico entre você e Paulo Skaff enfim mas traz aqui também o Márcio França PSB subindo é quando fala aqui que Dória está preocupado com o crescimento isso é fato isso procede ou não? Não, não procede estou preocupado com a nossa campanha fazem fazer uma boa campanha e convencer eleitores e eleitoras que nós temos uma boa proposta do governo para São Paulo uma proposta honesta transparente você sabe eu não sou da política não sou político estou na política não quero desrespeitar ninguém principalmente aquelas pessoas que são honestas e que são corretas na prática da política mas eu aqui não trago nenhum ranço nem de socialismo porque o Márcio França é socialista ele é esquerda e eu quero distância desse mundo da esquerda já quase destruíram o Brasil provocando 14 milhões de desempregados roubaram a Petrobras roubaram dinheiro público mentem para a população e agora ainda colocaram um ventrílo para defender o Lula eleger o Lula através do Fernando Haddad Deus me livre eu sou brasileiro amo muito meu país eu quero uma outra alternativa para o Brasil lamentavelmente o Márcio França é de esquerda é partido socialista ele esconde isso mas ele é de esquerda e o Paulo Skaff já foi do partido socialista brasileiro embora seja presidente como empresário ele deve ele mesmo disse aliás a iniciativa de vir para a vida pública é o Lula ele elogia o Lula e exaltou a Dilma Rousseff trabalhou junto com a Dilma não quero desrespeitar o Paulo mas não é esse o mundo que nós desejamos para uma vida melhor para o Estado de São Paulo um programa liberal de economia não é trazer ninguém com essas teses esquerdizantes que quase destruíram o Brasil Alexandre Paulinho eu antes de tudo como não dependo de governo eu não dependo de sindicato eu não dependo de federação nunca dependi de salário pago por terceiros construí a minha vida com muito trabalho então eu não tenho nenhuma dependência nem sequer de salário de governo porque vou devolver para instituições do terceiro setor creches, hospitais entidades que são sérias que atuam para ajudar crianças e pessoas com deficiência e pessoas com problemas como fiz na prefeitura e em total autonomia de vida e financeira e nem preciso de fama e projeção e poder porque isso eu consegui no setor privado e na televisão onde eu atuei por 25 anos eu quero ajudar as pessoas e aquelas que confiarem que essa ajuda ela é importante e que o meu sentimento é verdadeiro a essas pessoas eu agradeço o voto no número 45 no próximo dia 7 de outubro tá certo o Dória até levando em consideração sua expertise enquanto empresário imaginando o Brasil como uma grande empresa mas com as suas dificuldades com falta de dinheiro e pouco crédito esse vai ser o grande desafio? vai ser o desafio mas como você mesmo colocou esse é um desafio no plano nacional nós vamos eleger o presidente da república e tem uma política econômica correta com a política econômica correta nós vamos sim gerar mais empregos estabilidade econômica e consumo se nós não tivermos emprego renda e consumo o Brasil não sai do atoleiro e vai continuar tendo uma situação dramática de mais de 13 milhões de desempregados em todo o país dos quais 5 milhões do estado de São Paulo aqui vamos cumprir o nosso dever a nossa obrigação e melhorar a condição de vida das pessoas mas vamos esperar que o Brasil saiba eleger bem o seu presidente e com isso contribuir para rapidamente melhorar a economia brasileira tá certo eu só fiz a pergunta porque São Paulo é um estado fundamental né e é e é fundamental com 45 milhões de habitantes um terço da economia brasileira gira aqui ele é fundamental sim tem um Brasil aí nesse estado né Dora exatamente tem um país perfeito 935 Dora como é que estamos em termos de agenda aí pra esses dias que restam aí bom a agenda é intensa eu até tenho que pedir perdão depois dessa resposta vou ter que atender uma agenda que já começou por 6 minutinhos aqui atrasado pra criar a ponta dessa azul mas nós temos uma agenda muito intensa ontem eu comemorei 108 cidades visitadas ao longo de 50 dias vamos ter ainda mais 40 cidades nos próximos 10 dias portanto é uma ação muito intensa hoje mesmo ainda vou pra Franca vou pra Bauru à noite tem uma outra agenda aqui em São Paulo é campanha campanha política é feito assim com muito trabalho gastando sola de sapato conversando com os eleitores e conversando também com ouvintes como agora estamos fazendo aqui aliás democraticamente na Rádio Ipanema que já ouviu outros candidatos mas é assim conversando dialogando e dando oportunidade à população de conhecer o pensamento e o sentimento dos seus candidatos Paulinho Alexandre ouvintes da Rádio Ipanema muito obrigado pela atenção que vocês puderam me oferecer desejo a todos um ótimo dia sempre com Deus no coração muita paz as orações ajudam também a dar mais estabilidade e muito grato pela confiança de todos tá certo se tiver problema de sapato Franca também tem tudo a ver com isso grande abraço estou usando hoje exatamente um par de sapatos que ganhei do Cisne Franco da Rocha na penúltima vez que fui a Franca então meu abraço também ao Cisne estou usando o par de sapatos que ele me deu um grande abraço a você Paulinho um grande abraço Alexandre e ouvintes da Ipanema um grande abraço a todos um ótimo dia outro nove horas e trinta e sete minutos está aí a participação do candidato João Dória PSDB concorrendo ao governo do estado de São Paulo aqui no jornal da Ipanema no jornal